Fala aí, galerinha de cooper, eu sou aqui no Fanartes, especial Fanartes mês de maio, gente! Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, gente, e na descrição do vídeo vai estar o e-mail do canal, um vídeo como que posta as fanartes, e é isso aí, gente, então simbora! E, gente, não se esqueçam de colocar seu nome quando vocês forem me ver a Fanartes, viu, gente, então não se esqueçam! Vambora! A Fanartes do Samuel, gente, ficou muito bonitinho, aqui, ó, a Fanartes da Isis, gente, sou sua fã há uns dois anos, ou um ano e meio, muito você, obrigada pelo carinho, Isis! Gente, aqui a Alexia, ficou muito bonitinha, gente, quem lembra dessa skin? Da Laura, gente, ficou muito bonitinha, a GFX, eu acho que é GFX! Da Elisa, gente, ficou muito bonitinha, a GFX também, ó, da Evelyn, gente, eu gostei bastante dessa fangacha, verdade, eu gostei de todos, gente, a Evelyn fez três, se não me engano, ó, essa daqui, ó, por isso, nunca cante o Bento Divino, essa sala de aula, gente, é isso aí, senão, todo mundo vai cantar, é verdade, concordo! Frases do ano, nunca cante o Bento Divino, se não, todo mundo vai cantar! Da Evelyn! Oi, capanho, a Sarah, gente, a Sarah fez uma fangacha também, ó, e um desenho! Te amo, Julia, obrigada pelo carinho, Sarah! Da Isis, gente, olha, gostei da minha blusinha, hein, bem amarela! Do Cauã, gente, ele fez duas, ó, essa daqui, ó, e essa daqui! Que bonitinho! Do Cauã também, gente, que é o mesmo Cauã. O Iniclo, gente, vocês não, contem quantas fartes ele fez, gente, vai contando aí, depois eu vou falar quantas fartes ele fez. Gente, ele fez muitas, muitas GFX, gente, olha só o pato, olha o pato! Aqui a bolinha, gente, a bolinha é uma bolinha, hein, galera! A skinzinha de Natal, galera, da Barbie, ó, 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 gente, de Páscoa, gente, de Páscoa, essa skin, essa skinzinha também, a de Carnaval, a de Natal, gente, nossa! E a skin, gente, a primeira skin do canal, galera, quem lembra dela? Gente, ao todo, foram 14 partes, 14 GFX do Iniclo, gente, muito obrigada pelo carinho! Da Sofia, gente, olha só que bonitinho que ficou, ó, fofinho! Aqui da Kathleen, gente, que linda! Ficou bonitinho, gente, ela fez quatro, ó! Não quero abraços carinhosos, não quero, gente, eu não sei se eu formar a repona, meu Deus, eu quero! Ficou muito bonitinha, ó, que fofinho! Aqui é da Sabrina, salve, Sabrina e Emanuele, gente, obrigada pelo carinho! Aqui é da Maria Eduarda, Juno, bairro, olha, tô diva! Da Sibeli, gente, eu difero ali, ó, Juninho é uma retona! Da Emanuele, gente, não deu muito bem pra ver o que ela escreveu, mas obrigada pelo carinho, a meu desenho! Aqui é do José, gente, ele fez duas, ó, a gosminha e eu! Que bonitinho, ficou fofinho! Aqui é da Laísa, ou Laísa, não sei como se fala, abraço carinhoso, gente! Nicole, que fez a gosminha e ficou muito bonitinho! Ó, essa daqui é da Kayla, gente, gosminha, mano, olha que chique! E eu também, né? Aqui, é da Mirela, gente! Oi, gente, tudo bom? Espero que sim, meu nome é Mirela e queria muito aparecer no seu vídeo de fanartes de maio! Aqui está! Muito obrigada pelo carinho, Mirela! Ó, Bela Cappé, gente, olha o gosminha, você tá na porta só esperando o povo, né? Ana Luísa, gente, eu tô no potinho, alguém tá no potinho ali, né? Luane, gente, amei o desenho, ficou muito bonitinho! Aqui, gente, é da Maria, galera, gosminha e seus amigos, eita, como pilota! Olha a família Cappé, eu, o irmão Cappé, o pai e a mãe Cappé, que bonitinho! Da Maria, da Agatha Cappé, gente, muito obrigada pelo carinho, gente, me siga no Instagram, isso aí, gente! Aqui é da Mel, galera! Obrigada pelo carinho, escreve-se isso aí, gente, se inscreve! Da Isabela, gente, ficou muito linda, ela fez duas, ó! Essa e essa, fangacha! Muita calma nessa calma, isso aí! Bela Arte, gente, obrigada pela fã-arte! Aqui é do Nicola, gente, ele fez duas edifes, ó! Vamos ver! Ó! 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 Tô parecendo o pai! Ó! Que bonitinho! Obrigada pelo carinho, Nicola, gente! Ficou muito bonitinho essas duas edifes, ó! Ó! Bianca, gente, obrigada pela fã-arte! Ficou linda! Aqui é do Gabriel, gente, a Gosminha! Ficou a Gosminha que deve ter criado esse Transformer! Aqui é da Lavínia, gente, que linda! Obrigada pelo carinho, Lavínia! Gente, aqui é da Star, Starcessi! Obrigada pela fã-arte! Lucas, Feliz Dia das Mães! Verdade, gente, esse mês de maio foi o mês das mães, né? E Feliz Dia das Mães! Da Camila Caori, gente! Ó! Olha, gente, ela fez duas! Essa daqui, né? E aquela outra! Ficou muito bonitinha, gente, as duas! Ficou muito fofinha! Obrigada, Camila! Aqui é a fã-gacha da Renata, gente! Esquimbolinha, abelhinha, cabelinho preto e agnômio! O Saulo, gente, muito obrigada pela fã-arte! Ficou boa! Ó! Da Ruica, gente! Olha que chique! Que bonitinho! Da Kuti, gente! Que linda! Ah, que fofinha! Aqui é da Radassa! Ou Radassa, não sei como se fala! Obrigada pelo carinho! Ela fez duas, gente! Olha, que chique! Ó! Ó! Aqui é da Sara, gente! Ela desgou mais... Tão, tão, tão! Tão, tão! Da Maria Fernanda, gente! Olha que bonitinho! Aqui é da Mayana, gente! Ficou muito bonitinha também! Ó! Bia Morango! Socorro! Vem, Cague! Obrigada pelo carinho! Amei a fã-arte! Da Laura Capelha, a gente fez a Gosminha! Olha! Da Isabela, gente! Ficou muito bonitinha também! Da Ayla Raíssa, gente! Ela fez duas! Ó! Essa e... Essa daqui também! Obrigada pelo carinho! Ó! Essa daqui é do Isaac, gente! Ficou muito bonitinho também! A fã-arte do Gael, de 9 anos, gente! Ficou bonitinha! Ficou fofinha! Ficou fofinha! Aqui é da Gabi Game, gente! Olha só que bonitinho que ficou! Que linda! Aqui é do Bernardo, gente! Que fez a Gosminha! Ó! Gente! Tá tendo uma luta ali! Ó! Essa daqui é da Gabi, gente! Que linda! Ficou muito bonitinha, gente! Aqui é da Duda, galera! Eu de fera! Com meu celularzinho, gente! Aqui é o Pedro, gente! Eu postei essa foto lá no meu Instagram! Gente! Então, caso vocês queiram ver melhor! Me sigam lá no Instagram, tá, gente? Que é Julia-K! Tracinho player! Do Pedro! Aqui é da Alessandra, gente! Batalha de Rap, gente! Só que eu não sei cantar! Da Emanuela, gente! Ficou muito bonitinha a fã-arte! Aqui é da Isabelle, gente! Ficou linda também! Aqui! Bianca, marreta de aniversário! Ó! Ficou bonita, gente! Gostei! Gostei! Aqui é do Eduardo, gente! Uma edit dele! Ó! Ó! Chique! Aqui é da Sofia! Muito bonitinho também! Ó! Aqui é da Gabriele e da Amanda, gente! As duas! Quero um abraço carinhoso! Te amo! Obrigada pelo carinho! Que fofinho! Aqui é a fangacha da Mariana, gente! Eu de fera ali, ó! Ó! Tiago Bernardo, gente! Eu pare... É! Ficou lindo! Tem! Da Letícia, gente! Aqui! Faz a gosminha, ó! Três! Três fã-artes! Duas gosminha e... Uma... Eu! Da Letícia! A fã-arte do Rony, gente! Ou da Rony, não sei, gente! Obrigada pelo carinho! Da Luísa, gente! Ficou muito bonitinha também! E, gente! Então, essas foram as fã-artes do mês de maio! Muito obrigada de coração pelo carinho, gente! Eu amei! Todas ficaram muito lindas, tá, gente? E não se esqueçam de colocar seu nome quando vocês forem me enviar fã-artes, gente! E tem um vídeo aqui na descrição do vídeo! Como que envia fã-artes e tal e-mail do canal também, gente! Então, muito obrigada de coração pelo carinho! Então, é isso sobre isso! Deixa o seu apoio e se inscreva! E... Até o próximo vídeo! Tchau!